Cheia de mania, toda delgosa, menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir num cinema, você não gosta Um motelzinho você fecha a porta, então me ajude a segurar Um motelzinho você fecha a porta, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Um motelzinho você fecha a porta, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Um motelzinho você fecha a porta, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você E aí